Deus é amor, Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Deus é amor, Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Distante de Cristo eu estava, perambulando também Estava minha alma manchada, das coisas que no mundo tem Deus é amor, Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Deus é amor, Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador A Bíblia nos diz claramente Bebe, Jesus voltará Amigo, aceite o convite Jesus hoje quer te salvar Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Jesus desceu de sua glória Deus é amor 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 Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador Deus é amor 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 Devorado Eu logo penso No trabalho Do mau oureio Quem não cuidava Da ovelha Do Senhor Deus vai requerer De ti Deus vai requerer De ti A ovelha Que saiu fora Do abrisco E você não Deus vai requerer De ti A ovelha A ovelha Que saiu Do abrisco E você não Deus vai requerer De ti Vai Com carinho Com carinho Vem trazendo Em seus braços Em seus braços A do abrisco E você não Deus vai requerer De ti Deus vai requerer De ti A ovelha A ovelha A ovelha Tem que cortar Tem irmão Que vai na igreja Somente pra murmurar Repar Repara a vida dos outros Do abrisco Que vai na igreja E tem que cortar E esta espada E esta espada De dois bumis Corta pra lá E tem que cortar E esta espada E tem que cortar E esta espada De dois bumis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar E esta espada De dois bumis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar Mulher que corta o cabelo Deus não pode se agradar Nem as suas sobrancelhas Foram feitas pra tirar Suas unhas tão bonitas Não foram feitas pra pintar Pra você que é vaidosa Esta espada Chega lá E esta espada De dois bumis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar E esta espada De dois bumis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar A igreja é do Cordeiro Ele quer santificar É orando e chejuando Que Deus pode abençoar Deus quer operar bastante E muitos E muitos não dão lugar Por causa da vaidade Mas esta espada Vai cortar E esta espada De dois bumis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar E esta espada De dois bumis Corta pra lá Corta pra cá E tem que cortar E tem que cortar A primeira espada A espada Corta pra lá A espada E pra cá E também a mesma espada Continua a cortar A primeira espada Corta pra lá e pra cá E também a mesma espada Continua a cortar Tem irmão que vai na igreja e gosta de murmurar Ele é um membro de banco, mas gosta de criticar Sabe menos do que os outros, mas gosta de se exaltar Todo crente exaltado, esta espada vai cortar A primeira espada corta, mas pra lá e pra cá E também a mesma espada continua a cortar A primeira espada corta, mas pra lá e pra cá E também a mesma espada continua a cortar Tem irmão que vai na igreja, mas não gosta de orar Só nos dias de domingo ele aparece lá Quinta e sábado na vigília, ele não vai ajudar Todo crente desse jeito, esta espada vai cortar A primeira espada corta, mas pra lá e pra cá E também a mesma espada continua a cortar A primeira espada corta, mas pra lá e pra cá E também a mesma espada continua a cortar Todos tipos de vaidade, que muitos gostam de usar Tem irmã com saia curta, mas gosta de exaltar Pinta as unhas de vermelho, não há meio de deixar Todo tipo de vaidade, esta espada vai cortar A primeira espada corta, vá pra lá e pra cá E também a mesma espada continua a cortar A primeira espada corta, vá pra lá e pra cá E também a mesma espada continua a cortar Volte irmão querido pra igreja Neste mundo tu não encontra salvação Este mundo é ingrato e criminoso Teus amigos querem ver sua perdição Os crentes na igreja estão à sua espera Não fiquem neste mundo a perecer Sua alma é preciosa, comprada com sangue Irmão, estou orando por você A primeira espada corta, vá pra lá e pra cá A primeira espada corta, vá pra lá e pra cá A primeira espada corta, vá pra lá e pra cá A primeira espada corta, vá pra lá e pra cá A primeira espada corta, vá pra cá A primeira espada corta, vá pra cá A primeira espada corta, vá pra lá e pra cá Tudo a perecer Sua alma é preciosa Comprada com sangue Irmão explorando por você Uma alma vale mais Do que o mundo inteiro Pense um pouco, meu irmão Tem teu valor Pese a Deus que lhe dê a primeira alegria Que tu sentia quando estava no Senhor Os crentes na igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Sua alma é preciosa Comprada com sangue Irmão explorando por você Oh Senhor, abençoa meu irmão Que deixou a igreja sem motivo e sem razão Meu irmão que sofre no caminho desta vida Sem fé, sem esperança e sem guarida Dá-lhe força e ânimo pra voltar Pra viver em comunhão Unido na fé e na oração Os crentes na igreja estão à sua espera Não fique neste mundo a perecer Sua alma é preciosa Comprada com sangue Irmão, estourando por você Irmão, estourando por você Irmão, estourando por você João Evangelista viu A nova Jerusalém Preparada para os remidos Que de Cristo pré-viver Jerusalém querida Que eu amo e quero ver É a noiva do porteiro A nova Jerusalém 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 divina Cidade celeste Para o crente Preparado Para sempre ali morar Jerusalém querida Que eu amo e quero ver É a noiva do porteiro A nova Jerusalém Vou preparar Vou preparar lugar Assim o mestre falou Dando glória Aleluia Com Jesus o mestre eu vou Jerusalém Jerusalém querida Que eu amo e quero ver É a noiva do porteiro A nova Jerusalém Jerusalém O batalhão de Cristo O batalhão de Cristo Preparado já está Porque João viu A cidade deste batalhão mora Jerusalém Jerusalém querida Que eu amo e quero ver É a noiva do porteiro A nova Jerusalém 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 Este povo ainda está caminhando E se aproximando da condenação O povo de Deus está anunciando E mostrando esta salvação O duro juízo irá receber E quem não crer não tem galardão O homem sem Deus está sempre errando Não estão importando com a maldição Aqui neste mundo você não é nada Deve ter cuidado com o que Deus te deu Com tudo isto de ti eu espero Que seja sincero diante de Deus Com tudo isto de ti eu espero Que seja sincero diante de Deus Deus criou o mundo e fez tudo novo Aquele povo pegou contra Deus O justo Noé, velho patriarca Preparou a arca com ordem de Deus Avisando sempre que ia chover O povo sem crer até que choveu No século passado havia muita gente Com aquela enchente o povo morreu Aqui neste mundo você não é nada Deve ter cuidado com o que Deus te deu Com tudo isto de ti eu espero Que seja sincero diante de Deus Com tudo isto de ti eu espero Que seja sincero diante de Deus O Santo Evangelho no Brasil inteiro Muitos brasileiros tornaram cristão O povo de Deus está anunciando Deus está salvando sem exceção Muitos que sofriam por serem oprimidos Hoje estão remidos com satisfação Aqui no Brasil Deus está operando E também salvando a nossa nação Aqui neste mundo você não é nada Deve ter cuidado com o que Deus te deu Com tudo isto de ti eu espero Que seja sincero diante de Deus Com tudo isto de ti eu espero Que seja sincero diante de Deus O que Deus te deu Estava ali em Betânia Estava ali em Betânia Tão triste e chorando Em grande agonia Lázaro que Cristo amava No túmulo estava Há quatro dias Há quatro dias Então as duas choravam Creio que lágrimas dos olhos caíam E os judeus pelejavam E não consolavam E não consolavam Marta e Maria Lázaro sai para fora Viram o defunto sair Estava ali em Betânia 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 Mãe é um nome sagrado Por Deus é abençoado Por causa do amor Uma mãe neste mundo sempre padece Seu filho reconhece Quanto sua mãe lutou Às vezes quando eu era pequeno E se estivesse sofrendo No momento alguma dor Mamãe com amor me abraçava E com fé ela orava A Jesus a meu favor Mãe, já estou um filho criado Fui menino ensinado A senhora me ensinou A noite me chamava a atenção Com a bíblia em suas mãos Me fez o maior favor Agora a sua idade está avançada Suas vistas já estão cansadas Leram tanto para me instruir Agora é a minha obrigação Tomar a bíblia em minhas mãos Ler para a senhora ouvir Mãe, não me esqueço da senhora Daquelas benditas horas Que orava a meu favor Mãe, como era tão caprichosa Que velhinha tão carinhosa Que nele sempre cuidou Eis uma fervorosa oração Para a minha proteção A senhora sempre rogou Com lutas alcançaste a vitória Foi o prazer da senhora Ver seu filho um pregador Mãe, não me esqueço da senhora Meu barquinho Meu barquinho é a fé Apesar de meu barco ser pequeno Em nome do Nazareno Eu enfrento o amarelo Meu barquinho Meu barquinho é a fé Apesar de meu barquinho Apesar de meu barquinho Apesar de meu barco ser pequeno Em nome do Nazareno Eu enfrento o amarelo O meu barco é pequeno Na verdade O mar da vida tem que atravessar Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu barquinho Jesus Cristo é o meu piloto Jesus Cristo é o meu piloto Ele não deixa o meu barco Estou enfrentando as terríveis tempestades Meu piloto não deixa o barco afundar Ele é o mesmo que no barco dos discípulos Acalmou uma tempestade em alto mar Meu barquinho Meu barquinho é a fé Apesar de meu barco ser pequeno Em nome do Nazareno Eu enfrento o amarelo Meu barquinho Meu barquinho Meu barquinho é a fé Apesar de meu barco ser pequeno Em nome do Nazareno Eu enfrento o amarelo Meu barquinho Meu barquinho é a fé Apesar de meu barco ser pequeno Em nome do Nazareno Eu enfrento o amarelo Meu barquinho Meu barquinho Meu barquinho é a fé Meu barquinho é a fé